Olá estudantes do ano do ano, sejam todos muito bem-vindos a nossa aula de número 54 da matéria de ciências. Sou professor Celso e hoje nós vamos começar a falar sobre as estrelas. Sei que nós já comentamos sobre a origem do nosso sistema solar, a gente falou um pouquinho sobre a nossa estrela, o Sol, já comentamos sobre as galáxias que são formadas a partir da união de muitas estrelas que estão próximas, enfim, já comentamos um pouquinho sobre as estrelas, mas a gente vai definir bem certinho a origem, como nós podemos observar e estudar as estrelas, como os estudiosos astrônomos fazem esse estudo também. E algumas outras definições das estrelas, qual o futuro delas, enfim, a gente vai tentar discutir nas nossas próximas aulas, nessa e nas nossas próximas aulas sobre as estrelas, especificamente sobre as estrelas. Nessa aula de hoje nós vamos observar as estrelas no céu é observar o passado delas. Nós vamos tentar entender essa frase, que observar as estrelas no céu é observar o passado delas. Por que exatamente isso? Diferentes tipos de estrelas nós veremos na nossa aula de hoje, vamos tentar entender que assim como as galáxias existem diferentes tipos de galáxias, segundo a sua forma, o seu brilho, enfim, as estrelas também são diferentes, segundo esse brilho. E vamos falar também sobre as diferentes formas de estudar as estrelas. Existe a forma tradicional, que seria observando elas, com um telescópio, por exemplo, e também existem outras formas de se observar as estrelas, tentar entender a constituição delas, quais os materiais, de quais materiais ela é formada, enfim. Existem alguns estudos um pouco mais aprofundados, a gente vai falar superficialmente sobre essas outras formas de estudar as estrelas. Os objetivos, então, na nossa aula de hoje são identificar diferentes tipos de estrelas segundo a sua coloração, conhecer o quão distante está a estrela mais próxima do Sol. Então, nós temos o Sol e qual a outra estrela mais próxima dele, dentro, claro, da nossa galáxia, qual a distância que ela se encontra do Sol. Vamos entender que existem diversas maneiras de estudar as estrelas também. Antes de começarmos a nossa aula de hoje, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Façam anotações, definições, curiosidades, conceitos, enfim. Vocês vão utilizar essas anotações futuramente, quando forem fazer um exercício, uma avaliação, ou simplesmente para relembrar o que foi trabalhado na nossa aula de hoje. Certo? Vamos começar? As estrelas. Quando olhamos para as estrelas, o que vemos é o passado delas. Se a estrela estiver muito longe, mas muito longe mesmo, ela pode nem mais existir na forma como a vemos hoje. Quando nós observamos uma estrela, nós vemos o passado dela. Isso é verídico. Por quê? Porque a luz, ela leva um certo tempo para viajar no espaço. E esse tempo pode ser que a estrela que nós estamos observando, nós observamos o trajeto dessa luz atingiu. Ah, ocorreu um brilho na estrela, maior intensidade de luz nela. Então, ocorreu essa maior intensidade, o brilho dela vai ser modificado, vai viajar através do espaço e atingir um telescópio, por exemplo, que nós vamos estar observando. Levou um tempo de viagem desse brilho até nós observarmos essa modificação da estrela. Pode ser que a estrela explodiu, sumiu, e nós vamos levar um bom tempo para perceber que ela vai sumir da nossa visão. Porque a imagem, o brilho dela explodindo, vai demorar até chegar na Terra, devido à distância que ela se encontra. Porque o brilho dela viaja na velocidade da luz, mas as distâncias astronômicas são tão grandes que a viagem da luz leva alguns anos, muitas vezes. Nós observarmos essa imagem ali, nós vemos nesse quadrinho que 90% dos planetas com distância conhecidas a partir do Sol estão em um raio de 2 mil anos-luz da nossa estrela. Então, 90% dos planetas já estudados, observados, com possíveis chances de existir vida estão a apenas 2 mil anos-luz de distância do nosso Sol. Dentro da nossa galáxia, isso equivale a esse pequeno circulozinho branco ali. O Sol é o centro e aquele círculo branco representa esses 2 mil planetas que já foram observados e estudados para uma possibilidade de existir vida. comparado com a galáxia, não é quase nada que nós conhecemos. O Sol e todas as outras estrelas emitem luz. Quando observamos uma estrela, o que vemos é a luz emitida por ela no espaço. Porém, a luz leva certo tempo para ir de um ponto até o outro. Ela não se propaga instantaneamente, apesar de ser muito rápida. que a gente comentou agora há pouco. A estrela mais próxima de nós, depois do Sol, é chamada de Próxima Centaure. Está a cerca de 40 trilhões de quilômetros da Terra. Muito longe. É uma distância extremamente grande. Por causa dessa enorme distância, a luz dessa estrela leva aproximadamente 4,2 anos para chegar aqui na Terra. Outra forma de dizermos 40 trilhões de quilômetros de distância da Terra, nós poderíamos dizer, com uma unidade astronômica, que Próxima Centaure está a uma distância de 4,2 anos-luz da Terra. Porque na velocidade da luz, ela leva 4,2 anos. A distância seria para nós percorremos essa distância. Na velocidade da luz, levaria uns 4,2 anos para percorrer do nosso Sol até a Próxima Centaure. Certo? Então, é uma distância extremamente grande. 4,2 anos viajando na velocidade da luz para chegar na estrela mais próxima. Então, quando observamos essa estrela no céu, o que vemos é a luz emitida por ela há 4,2 anos atrás. Ela brilhou, ela mudou um pouquinho a sua forma 4,2 anos atrás e nós estamos vendo ela mudar essa forma agora. Então, nós vemos o passado dela. Se nesse exato momento essa estrela deixasse de existir, nós só deixaríamos de vê-la no céu daqui a 4,2 anos. Se ela, por exemplo, apagasse agora, deixasse de emitir luz, nós iríamos demorar 4,2 anos para perceber que ela se apagou. Mais ou menos essa é a ideia. Se ela voltasse a acender de novo, como uma lâmpada, por exemplo, nós iríamos levar 4,2 anos para perceber que ela acendeu novamente. Não que ela possa apagar e acender dessa maneira, mas para exemplificar. As estrelas não são iguais. Cada uma tem características próprias que permitem identificá-las. Além disso, como os outros componentes do universo, elas não são eternas. Tem um ciclo de nascimento, vida e morte. Todas as estrelas, todas as galáxias, todos os planetas, enfim, todos os componentes do nosso universo, elas vão nascer, elas vão viver e elas vão morrer. Elas vão passar por esse ciclo. O nascimento de uma estrela, essa estrela vai viver queimando, enfim, realizando fusão nuclear, o que quer que seja. Quando terminar o seu combustível, ela vai morrer, ela vai se apagar. Assim como todas as galáxias, todos os planetas que fazem parte das galáxias. Certo? Então, todos os componentes do universo passam por esse ciclo. Alguns, claro, levam mais tempo para completar esse ciclo. Outros, menos tempo, mas todos passam por esse ciclo. Analisando a luz das estrelas, os astrônomos são capazes de descobrir não apenas a que distância as estrelas estão, mas também como é o movimento e a composição delas. A gente já comentou que as galáxias estão em movimento. Elas estão se afastando umas das outras. Ou seja, nós podemos concluir também que as estrelas que fazem parte das galáxias, elas também apresentam um movimento. Então, nós conseguimos, através da observação, agora equipamentos cada vez mais tecnológicos, nós conseguimos, através da observação das estrelas, perceber levemente o seu movimento. Se elas estão se afastando de nós, ou estão se aproximando de nós, ou estão indo para um lado ou para o outro, a gente consegue perceber a composição delas. Hidrogênio, hélio, qual gás, enfim, carbono. A gente consegue a composição química dessas estrelas, através do brilho delas. E a cor das estrelas, captada no telescópio, também dá uma ideia da sua temperatura. As menos quentes são vermelhas. As mais quentes são amarelas ou brancas. E as ainda mais quentes são branco-azuladas. Então, nós temos um grau de temperatura aí, seguindo o brilho das estrelas. Menos quentes, vermelhas. Mais quentes, amarelas. Nosso Sol, até as brancas. E ainda mais quentes seriam as branco-azuladas. Então, nós temos alguns tipos de estrelas. Gigantes vermelhas. Super gigantes vermelhas, mas são vermelhas. Então, não são tão quentes. As anãs amarelas. As anãs vermelhas já têm uma coloração um pouco mais viva. Então, elas têm uma temperatura maior. As brancas e azuladas vão ter uma temperatura ainda maior do que as vermelhas ou as amarelas. E as marrons? Está em roxo, mas seria para a representação das marrons. As marrons, elas têm ausência de calor. Elas já consumiram todo o seu combustível e elas se apagaram. Então, são estrelas mortas, digamos assim. Se apagaram, que perderam o seu brilho. Podemos observar essa propriedade quando um metal é aquecido e começa a mudar de cor à medida que a temperatura aumenta. Primeiro, ele vai ficar vermelho escuro. Depois, vermelho brilhante. Em altas temperaturas, pode ficar amarelo ou até mesmo branco. Se vocês observarem um vídeo no YouTube sobre fundição de materiais, enfim, ou em casa, com a ajuda de um adulto, se vocês quiserem experimentar, uma faca no fogo. Você deixa na chama do fogão uma faca, você vai percebendo que o material ali, o metal, ele vai mudando de cor. Primeiramente, ele vai ficar avermelhado. Quer dizer que a temperatura está elevada, mas não tão elevada. Aí ele começa a ficar um amarelo mais vibrante, um amarelo mais vivo, vai aumentando a sua temperatura até chegar próximo do branco. Quando ele fica um amarelo bem puxado para o branco, quer dizer que a temperatura está muito alta, extremamente alta. E é essa comparação que fazem-se com as estrelas. Elas também, conforme o brilho delas, vai dar para definir a temperatura que elas estão. Além da luz visível, que seria com relação à coloração delas, os astrônomos estudam ondas de rádio, raio-x e outras formas de radiação emitidas pelas estrelas. Todos esses estudos nos dão informações sobre elas. Lembram desse espectro de ondas eletromagnéticas que nós já comentamos anteriormente? Nós temos o espectro visível das ondas eletromagnéticas, que dão a coloração. Vermelho, amarelado, azulado, branco, enfim. As colorações que nós observamos. Mas, utilizando esse espectro de ondas eletromagnéticos, as ondas de rádio, os raios-x e as outras formas de radiação, nós conseguimos descobrir qual a composição daquela estrela. Nós conseguimos descobrir como se fosse uma impressão digital deixada pela estrela. dizendo que ela é composta por hidrogênio, que ela é composta por hélio. Quando a gente aquece esses materiais em específico, eles vão liberar ondas eletromagnéticas específicas. Comparando essas ondas, nós conseguimos, então, dizer se é hidrogênio, hélio, carbono, ferro, enfim. Qual a composição daquela estrela e dos outros materiais, dos outros componentes que nós observamos no universo. Então, é um pouco mais complexo essa observação, com certeza. Mas, são maneiras encontradas de estudar as estrelas, estudar os outros astros fora do nosso sistema solar. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste novamente, faz as pausas necessárias para as anotações. E nos vemos na nossa próxima aula. E nos vemos na próxima aula. E nos vemos na próxima aula. E nos vemos na próxima aula.